Fala galera do Backstage, então é verdade, não fui morto, graças a Deus O inscrito super gente boa, doou aí esta BMW 118i pro canal e eu estou levando ela pra Campo Grande Tem gente falando que é chuchu, tem gente falando que o cara emprestou o carro pra mim rifar, não Só pra vocês verem esse carro vai ficar, esse carro aqui é um carro que eu vou levar pro canal pro resto da vida Porque é deselegante a gente vender um negócio que foi dado, né Mas, vamos ver, a minha intenção na verdade, né, eu até cheguei a falar pra vocês Como eu recebi esse carro de graça, nada mais do que passar ele de graça, mas não galera, esse carro é tão legal Nossa cara, esse carro é muito massa galera A gente nunca sabe do futuro, mas a intenção é ficar com esse carro, fazer vários upgrades com ele, muito top Vai depender muito da vontade de vocês também, eu vou colocar a GoPro na cabeça aqui Galera, o cheiro dela é igual da minha antiga M135 Olha, dá um pé fundo Olha, um mili Ele entra na frente Ele entra na frente, mas ele desistiu Carro gostoso, estamos voltando, meu irmão está com a Maróquia ali atrás Nós vamos pegar uma sequência, uma serra, né galera Aqui em Curitiba, perto de Curitiba aqui tem uma serra A gente está aqui nessa estrada que vai de Curitiba até Ponta Grossa Galera, isso aqui me lembrou muito a 116 que a minha mãe tinha, cara Nossa cara, é muito parecido Muito parecido mesmo Quem diria, hein galera, eu ganhar uma BMW de um inscrito, meu Deus do céu Rapaz, ganhado Muito massa E aí, o que você está achando? Oi? O que você está achando? Galera, hoje é aniversário do Lucas Hoje é dia 11 de maio Não sei que dia que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas No dia dessa gravação aqui, que é 11 de maio É aniversário do Lucas, deem parabéns pra ele Mais mil km Mil km, vou voltar Parece que ela está ficando melhor Ela diminuiu a afirmação dele O que você vai fazer com ela quando chegar lá? Quando chegar lá? É tipo, as primeiras coisas que você quer fazer Abastecer com o pódio Abastecer ela com o pódio Vamos ver pra fazer coding nela Pra ver o que tem de coding pra fazer nela Já podemos ir atrás das coisas pra comprar pra ela Galera, o negócio é o seguinte Esse carro aqui vai ter um limite de gastos, tá? A gente vai ver um limite de gastos Por exemplo, 20 mil Eu vou ver Eu vou pensar num valor, tá? Vamos ver o que ela tem pra fazer Vamos fazer uma revisão nela primeiro Pra ver como que está de motor Parece Mas o que foi que o meu irmão está piscando Falando Vamos por aqui a câmera Parece que ela está andando agora Parece que ela resolveu andar agora Estou entendendo Será que a gente podia fazer? Só não sei como Mas abri tipo um canal de comunicação Que nem você falou Você quer gastar 20 mil nela, né? Aí pedi pros inscritos ajudarem a escolher peça A decidir o que quer trocar primeiro O que faz primeiro E dessa vez, galera Nossa, olha ali, cara Nossa, ó Ou é contrabando O que será que é aquilo? Você viu? Não é acidente, não é? Não Tipo assim Ah, temos aqui, ó Temos 20 mil de saldo disponível O que a gente consegue fazer o máximo Mas antes disso Eu vou ver quem quer patrocinar Porque, tipo assim Por exemplo, galera No Audi A3 do Lucas Eu fui mosca morta Eu fui lá Comprei tudo de cara Aí na hora que eu vi Tinha um cara querendo patrocinar a grade É, então Você entendeu? Agora eu vou anunciar Galera, esse é o carro novo Quem quer patrocinar? E aí eu vou esperar vir os presentes dela E aí depois eu vou fazer as compras Eu não vou mais cair na besteira De... Tipo assim, montar o projeto Junto mesmo com eles Entendeu? É, galera Esse vai ser um carro Montado com vocês mesmo É um carro de inscrito Pra nós Então nada mais que vocês inscritos Também opinarem Em tudo que deve ser feito Nesse carro aqui também Agora vai começar uma websérie Muito top Muito top mesmo Mas é de todos, né? Já contou que a gente decidiu fazer O quê? Um upgrade no motor do Audi Sim Ah, não contei ainda Tá chegando um chip da Torque 1 Mas não vai melhorar tanta coisa, né? Ela falou que tem remap ainda pro carro Mas ela... Depois eu vou ler aqui a mensagem Que ela vai ter Isso aqui tem que levar lá Não, aí eles mandam o chip O cara que tá lá O cara foi no carro Não, mas o remap O remap também Tá tremero Você viu? É, né? Mas é o... Certo, o freio tá destemperado Tem que ir vendo tudo Que tem que Arrumar pro bom uso dela primeiro Nossa, você fica esperto com a... Lembra das pedrinhas Que sai desse asfalto aí Não, mas como eu vou trocar o para-choque do carro Vai colocar um para-choque novo Vai colocar um para-choque M nela, galera Primeira coisa Eu vou atrás de um kit M Para esse carro Volante para-choque Nossa, vai ser muito top Já ajudem, gente Já ajudem, galera A gente encontrar um kit M perfeito Para esse carro aqui Traseira, dianteira As saias laterais, graças a Deus São as mesmas Porque esse carro é um carro esporte E o volante Tem que colocar o volante M Nossa, vai ficar muito top Vai ficar muito top É isso aí Bom, galera Nós vamos dar uma viajada aqui E depois a gente volta com mais notícias Galera do céu A gente passou aqui o Lucas dirigindo a BMW O que você achou do BMW? Cara, uma delícia Top, né, galera? A gente vai ver bem mais que o Audi Galera, aconteceu um acidente Parou o trânsito Engarrafou E tá, tipo assim, virando a esquina Virando a esquina lá Acidente? O que é defesa civil? O que é defesa civil? Nem sei o que é defesa civil É quando acontece desastre Desmuranamento Cai ponte Coisa do tipo Caralho Caralho Eu vi um caminhão ali Esquitou um acidente Passou o caminhão de defesa civil Eu nem sei o que é defesa civil Cara, defesa civil quando acontece desastre Tipo, desmoronamento Vai salvar as pessoas lá Caralho E pelo visto o povo tá ali faz hora, hein? Se fudendo Já teve caminhoneiro Ele que armou até barraca ali, eu acho Era melhor ele ter ficado lá em Curitiba Dormido lá Se soubesse disso Então quer dizer que nós vamos ficar aqui bastante tempo? Não sei, pode ser que sim Será que não tem como dar ré? Já era Já era Às vezes um caminho alternativo Se o caminhoneiro desceu, então pode descer Porque eles têm radinho Pegaram informação lá da frente Que barba Vou lá perguntar pro caminhoneiro É, vou desligar o carro Pode desligar Vai só gastar gasolina à toa Deixa eu ver Então ela não tá mais fumando? Não Dá um acelero Tá no N Dá um acelero fundo nela Só pra mim ver Ixi Dá outro Eu já sei o que que é isso Sabe o que que é isso aqui? Já sei Isso aqui é o defeito crônico do motor THP Que queima óleo da turbina Hum Ainda foi na primeira? É Aí parou É porque Porque ficou um tempo aí Pingou o óleo da turbina Isso aí dá todos os THP dão isso aí Tranquilão Vai ter que trocar o reparo da turbina Agora que eu vi Sabia que era isso Perguntar pro caminhoneiro? Todos os mini dão esse problema Desse motor THP De boa Mas ela é uma delícia Ela é boa, né, cara? Foi baixada a suspensão dela, né? É assim mesmo Não, ela é baixinha, sim Podia baixar os dois dedos do Audi Você acha que não vira Fica muito baixo É, sei lá Puta, mas legal, hein, cara? Eu tô apaixonado nela Ela é mais legal que o Audi, né? É sim Ela é legal pra você Anda mais Ela anda mais, com certeza Nossa, ela tá começando a cair a noite Tá começando a esfriar Começando a esfriar É isso aí Vamos ver até quando vai durar isso aqui, galera Rapaz do céu Que merda, hein, cara? Eu não tenho nenhuma coca Nada Nós estamos Sem cerveja quente Bico seco e cara alegre Uma joaninha, cara Fazia tempo que eu não vi uma joaninha Nossa, uma joaninha na placa Nossa senhora Galera, tava de dia Começou a andar agora Tá de noite A nossa cama, acredito eu, com umas duas horas e meia parado Eu acho Pô, a gente parou, era que hora? Era cinco horas Faz tempo Bom, começou a andar Diz que foi um acidente gravíssimo Vamos ver, né? O que aconteceu aí Galera, agora que tá começando a cair a ficha da BMW Cara, eu tô muito feliz Muito Como é que pode um desconhecido que eu nunca vi na minha vida me dar um carro? Tudo bem, que pra ele eu sou conhecido Ele assistiu o meu canal Mas pra mim, não, né? É um inscrito do canal Putz Cara E sabe o que mais me dói? A gente achando que é chuchu Eu tava vendo o que O povo tá chutando as maiores coisas Ah, isso aí o cara passou pro nome dele pra laranja É que é difícil mesmo de acreditar, né? Mas é possível Cara, disse que o cara da Auto Super ganhou um carro Foi um Celta Tudo bem, que eu ganhei uma BMW Top, hein? E não é Sabe o que que é o pior? Isso aqui não é qualquer BMW Isso aqui é uma puta BMW Isso aqui É uma puta BMW Isso aqui é uma 118 Sport Com opcional do iDrive Grand Tem até HD interno aqui Tá? Não é qualquer BMW, não Mas podia ser qualquer coisa que eu pegava Qualquer coisa É igual o menino falou Tipo assim, ele vai se realizar Vendo o carro que ele gosta Que tava com ele no seu canal Sendo modificado E gravando vídeo Acho que vai... É bom pra ele também Por um lado Tipo assim, já que ele tem condições Ele quer doar Tipo, vai ser legal pra ele ver Putz, ó Meu carro ali, né? Carro que já foi... Pra mim ele vai querer o carro de volta Depois que ele vê tudo que eu fizer nesse carro Aí não tem jeito Ninguém vai assinar o recibo Não, 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 não Caralho, velho Que top Até agora eu não tô acreditando Mas tá começando a cair a ficha, galera Bom, enquanto eles vão ver O que é esse acidente aí, né? Tá muito longe então Pra frente Cara A fila tá enorme Não tem fim a fila É o foda que a gente tá só no começo da viagem Galera, olha que eu descobri Ela tem uma luz de cortesia à noite Olha que legal Sai do teto E tem também no pé Olha que legal Ela tem uma luz no pé E aqui Que a 116 não tinha Aí olha o que eu descobri Você vem aqui, ó Configurações na multimídia Luzes Aí tem outra opção Tem essa Sport Que ela fica branca, ó Ela fica branca aqui no teto E no pé também fica branco, ó Tá vendo? Achei o... Apesar da BMW modificar Colocar Sport como branco Achei o vermelho mais legal, ó Aí ele ilumina tudo o console Olha que massa Muito bacana Tem HD interno Câmera de reporcionar Vixe, é muito top esse carro, galera Muito top mesmo Bom, vamos ver Vamos aguardar e andar Alarme falso, galera Paramos aqui Faz uma hora que estamos parando De novo aqui Puta merda, hein, cara Nós estamos fodidos Que azar Eu tô com fome Mas eu tô feliz Porque nós estamos com a BMW Cara, nem acredito que isso aqui é Gente, parece golpe Não é possível Será que... O que será que é, cara? Já tá com a gente, já Já mostra Presente Chegou lá e foi uma Arapuca Da polícia Que pariu Que frio Arapuca, Pucarana A gente nem chegou em Apucarana ainda Nem Apucarana Apucarana Gente, esses porcos Parece que estão matando eles É É, galera Não é que andar aqui Eu filmo pra vocês verem Galera Galera do céu É... O Rafael e o Lucas Foram a pé Tipo assim Não tem fim, tá? E... Tinha mais uns 5km pra frente Tinha mais uns 5km, galera De... De... De congestionamento pra frente Tá tudo parado, ó A gente já andou pra caramba Ainda tem um monte de gente aqui ainda parada Olha o tamanho desse congestionamento O que a gente fez? A gente teve uma sacada de mestre Pegamos o acostamento 500 metros pra frente Tinha um retorno A gente pegou e fez o retorno E tamo voltando agora Né? Só que a gente teve que pegar o acostamento Sei que é proibido Mas não teve jeito A gente tem hora pra chegar em casa Tipo assim Já são 9 da noite Tipo assim A gente tá aqui desde as 4 da tarde Já faz muito tempo que a gente tá aqui Entendeu? Então a gente resolveu fazer isso E aí a gente vai voltar tudo Vamo ir pegar por Ourinhos É... Tamo fazendo esse retorno aí Que barbaridade Diz que o caminhão Que a gente fez o retorno ali na cidadezinha Diz que o caminhão até pegou fogo Diz que foi um rolo Uma confusão São 2 caminhões e 1 carro Ah é? Parece que é 2... Não sei, galera Diz que é 2 caminhões e 1 carro Não sei Não sei, tem a gente que falar Cara, olha isso Não, tá aí Tá parado e tem horas Já tem 6 horas 5, 6, 7, 8, 9 Tem 5 horas a parada Ah, tem gente fazendo retorno por aqui, ó Não Nossa, olha até onde que vem, cara Metade de quem tá chegando agora Nossa Ô, gente, andou quantos quilômetros aqui? Quatro Andamos pra caramba, hein Então é isso aí, galera A gente vai tentar achar um retorno agora E vamos ver Nossa, tá ca... Ai, perdão Tá 14 graus Tá muito Tá muito frio Meu Deus do céu É isso aí, galera Vamos ver Fala, galera Rapaz Nós estamos quebrados aqui Estamos aqui com a BMW Agora tá eu e meu irmão aqui na BMW E o Lucas tá no... É radar isso aqui? É Hum, tomei Não sei lá Acho que não Acho que não Não sei Acho que não, né Não sei nem quantos por hora que eu tava Tava 100 e pouquinho É... Aí acendeu aqui um aviso no painel da BMW Pressão de óleo Não sei o que que é Pressão de óleo Nós vamos parar Nós medimos Nós vimos o óleo dela antes de sair de viagem Tava no nível certinho E o óleo Tava novo, né Aí vocês viram que tinha aquela fumada lá Mas que lá do reparo também Vamos ver se por acaso ela bebeu algum óleo Então... Mas vou confessar Dei cacete nela Entendeu? Dei um cacete goiano nela Entendeu? Aí ela acendeu isso aí Mas vamos ver o que que é Vamos parar ali no posto Ver se dá pra gente prosseguir viagem Aí eu aviso vocês Vamos ver Agora eu tô andando bem de boa com ela aqui Mas é gostosa, galera É gostosa de viajar Nossa, esse carro eu tô apaixonado nele Não, é normal a turbina ficar vermelha Só que a gente não tava dando cacete Pra ela ficar vermelha Eita Estranho, será que tá... Ó, sendo fumacinha, cara Isso não é normal, não Você tava assim, senta em pouquinho Pega aquele rolo de papel lá Nossa, isso não é normal, não Não, tem que ver Às vezes é normal a turbina ficar vermelha Tiro Tiro Percioporou Chimari Cadê o óleo de sua porra? Não sei, você quer chamar, não é melhor chamar um frentista? Cara, olha a fumaça que tá saindo, Eduardo Tá saindo fumaça, mas eu não sei se é não... É ali que traz, ó Também, tá vendo? Será? Será? Ah, eu não sei... Não, isso aí não é freio não Tá saindo da turbina a fumaça É, vamos ver Ah, galera, eu não sou mecânico, eu não sei, eu não entendo Mas vamos ver Galera A gente parou aqui no posto Entrou quantos litros de óleo no motor? Três A gente foi medir o nível do óleo, tava mais seco e língua de papagaio E tava pingando o óleo no chão E a gente já colocou óleo no motor E quando chegar lá em campo a gente vê A gente faz uma revisão no carro e vê o que que é O importante agora é chegar em casa Vambora E sumiu o aviso de óleo do painel Que é o que importa também Galera, nós estamos mortos Nós tivemos que parar Nós paramos numa cidadezinha do interior aqui Chamada Santa Rita do Pardo Nós vamos parar ali no hotel e vamos dormir, galera Que nós estamos mortos Aí amanhã a gente chega em Campo Grande